Pai E nada pode me impedir de te encontrar Agora que eu cheguei aqui e não abro mão de ver Tua glória invadir meu coração Meu vaso transbordar com Tua unção Eis-me aqui de corpo, alma e coração Eis-me aqui no meio dessa multidão Que te ama, que te serve, que te exalta Que te honra, que te apora, que te agrada Já sobe pelo ar o meu louvor Santo, 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 santo é o Senhor Já sobe pelo ar o meu louvor Santo, 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 santo é o Senhor Pai Eu sinto que Tu queres falar ao meu coração Eu sinto que Tu queres ouvir a minha coração E nada pode me impedir de te encontrar Agora que eu cheguei aqui e não abro mão de ver Tua glória invadir meu coração O meu vaso transbordar com Tua unção Eis-me aqui de corpo, alma e coração Eis-me aqui no meio dessa multidão Que te ama, que te ama, que te serve, que te exalta Que te honra, que te apora, que te agrada Já sobe pelo ar o meu louvor Santo, 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 santo é o Senhor Já sobe pelo ar o meu louvor Tu és santo, 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 santo é o Senhor Aleluia, aleluia Santo, 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 santo é o Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Santo, 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 santo é o Senhor És Tu, Senhor, és Tu, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Santo, 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 santo é o Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor Aleluia, aleluia